Norma Jeanne Mortenson, esse é o nome verdadeiro de Marilyn Monroe. Ela nasceu no dia 1º de junho de 1926 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ela foi uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Como estrela de cinema de Hollywood, é um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Ficou imortalizada pelos cabelos loiros e as suas formas voluptuosas. Apesar de sua carreira ter durado apenas uma década, seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares. Seis décadas após sua morte, ela continua sendo considerada um dos maiores ícones da cultura popular. Ela faleceu no dia 4 de agosto de 1962 aos 36 anos, em decorrência a uma intoxicação por barbitúricos.